Vamos gritar bem a tua ex! A alegria do Senhor é verdadeira, quando ela chega até a tristeza, solta de alegria. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força, é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é verdadeira, quando ela chega até a tristeza, solta de alegria. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força.